Nosso cardápio tá cheio, as provocações já começaram, como vocês podem perceber. E também começa nessa terça-feira em Joanesburgo, a Cúpula do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Lula desembarcou hoje no país, deve participar de uma das principais discussões do grupo. A possibilidade de expansão do bloco e o ritmo em que isso se daria. Países que poderiam integrar esse grupo, conto pra vocês. Argentina, Venezuela, Irã e Belarus, entre outros. A Arábia Saudita também tá nessa conta. Como é que vocês veem, então, uma discussão que pode ser, inclusive, encampada pelo presidente Lula, que quer levar a vizinhança também para esse grupo, Gustavo Segré? Eu duvido que o presidente Lula insista com a incorporação da Argentina nos BRICS. Por quê? Pelo resultado das eleições. O Javier Millet, hoje um dos favoritos para a presidência da Argentina, foi muito categórico em afirmar que se ele ganha presidência, ele vai romper as relações diplomáticas com a China e que a relação com o Brasil deverá ser avaliada. Inclusive, o Mercosul não serve pra nada. Então, duvido que alguém queira propor a Argentina, que o governo do Fernando já está indo embora, e a incorporação de um país que, talvez, mesmo com a proposta do Brasil, nesse caso do Lula, de incorporar o BRICS, fale, não, não, muito obrigado, eu não tenho interesse. Seria, diplomaticamente, uma vergonha. Então, já podemos, talvez, riscar a Argentina dessa lista? Eu riscaria. E, de qualquer maneira, essa questão de Venezuela, quando você vê os países que estão querendo entrar, sinceramente, Irã, Venezuela, os BRICS é um conteúdo mais político, uma aliança mais política que econômica. De fato, todo mundo menciona bloco, mas não é um bloco econômico, não tem melhoras na composição de imposto de importação de um país para o outro. Então, tem um objetivo fundamental, que é o novo banco de desenvolvimento, o banco dos BRICS, presidido pela Dilma Rousseff, que, com certeza, não tem aí um interesse especificamente comercial. É muito político ao ponto de propor se reunir com Putin, que não foi na cúpula. Não foi. Mandou o Sergei Lavrov, seu ministro, para a participação, porque, segundo informações das autoridades sul-africanas, haveria a possibilidade de Putin ser preso pelo Tribunal Criminal Internacional por conta de crime de guerra contra a Ucrânia. Fábio Piperno, você vê a possibilidade de expansão desse grupo e você acha que o Brasil deve operar ali um debate intenso para que isso aconteça? Boa tarde mais uma vez, Evandro. Só pegando o finalzinho aí, então, o Putin correria em tese esse risco porque a África do Sul é signatária desses tratados. Tribunal Penal Internacional. Exato. O Tribunal Penal Internacional e de outros tratados de extradição. Enfim, então, não pode simplesmente ignorar que alguém que esteja sendo procurado possa circular livremente pelo seu território. Então, diplomaticamente, a África do Sul ficaria numa situação ruim. Eu acho que o bloco é, claro, também uma entidade política. Esse bloco foi, não só o BRICS, mas também o banco. O banco foi concebido em um determinado momento em que a China preparava mais um ciclo de expansão pelo mundo. A nova Rota da Seda, inclusive, está aí para todo mundo ver. A Argentina seria, inclusive, contemplada com alguns projetos, mas a questão é que também a China está pisando um pouco no freio. Ela não tem mais tanto dinheiro para espalhar pelos seus amigos e países dependentes como cinco, seis anos atrás. Agora, tinha uma questão interessante, porque a China queria muito a expansão desse grupo e os outros países eram um pouco resistentes. Mas hoje e naquela época, esses outros países ainda conseguiam frear determinado avanço da China. Mas se a gente olhar no contexto atual, a China tem muito mais poder e muito mais dominância, principalmente por causa desse comércio bilateral que ela acabou estabelecendo com vários desses países. Hoje, então, a China consegue ter um protagonismo maior no teu ponto de vista? Tem um protagonismo maior, mas veja, a China tem hoje, viu esse cálculo outro dia, quase 200 bilhões de dólares investidos em países que não tem como pagar. Em países pobres. Por quê? Era a expansão do soft power chinês. Só que a China não tem mais tanto dinheiro sobrando assim. A China também hoje tem dificuldades, a economia cresce menos. Agora, em relação ao Brasil e, enfim, a Argentina, só vou discordar em um detalhe do que diz o segredo. E acho que tem muita razão nisso. Mas é que também, como a eleição está muito perto, seria uma boa contribuição do Lula ao Sérgio Massa não incluir a Argentina, porque nem tem tempo para isso. Mas, pelo menos, abrir uma esperança, um sinal verde. Por quê? Porque também vamos... A gente tem que entender que, da mesma forma que o Milley teve 30%, os peronistas tiveram 27%. É uma eleição que está aberta. Agora, eu quero colocar aqui para vocês e mencionar alguns países que poderiam fazer parte do BRICS se houvesse essa expansão. Cuba, Venezuela, Belarus e Irã. E a gente está falando de países que hoje representam determinada oposição aos Estados Unidos, que também seriam parceiros do Brasil, comercialmente falando, e que há um interesse político de ambas as partes. O Brasil defenderia países que poderiam estabelecer uma oposição ainda maior do que faz a própria China, Alan Ghani? Eu acho que seria um tiro no pé se o Brasil patrocinasse a entrada desses países, porque o que o Brasil ganharia com isso? E você acha que o presidente Lula tem o perfil de que patrocinaria, de que bancaria a entrada desses países? Demonstrando isso, aliás, os governos anteriores, ele tinha uma preferência maior por Cuba, por Venezuela, pela própria Argentina, e isso uma preferência econômica, inclusive com empréstimos subsidiados via BNDES para esses países, dos quais muitos deles são nossos devedores, e ainda não pagaram, como é o caso de Cuba e Venezuela. Quando foi criado lá o BRICS, lá atrás, existia uma certa semelhança entre essas economias, que eram grandes economias com relevância mundial, então Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, e de títulos aí como países emergentes. Mas agora, você colocar a Venezuela, a Argentina, qual é a relação com essas grandes economias que fazem parte dos BRICS? Então, é muito mais uma sinalização política, e eu não vejo que esses países também têm uma força geopolítica perante os Estados Unidos, como tem a própria China ou a Rússia. Você vê que há essa necessidade ou esse interesse, esses países conseguiriam oferecer algo para esse grupo, a efeito do que menciona aqui o Alan Ghani, hein, Gustavo Segret? Não oferecem absolutamente nada, mas continua sendo uma demonstração política de uma união de países agrupados na esquerda. O objetivo, e de novo, falo... Você acha que seria uma questão de ideologia política e não regional? Porque nós estamos falando de países também que estão praticamente aqui na nossa região. Não teria a ver com integração regional, então? Nada a ver com integração regional, mas poderia ser, através de um grupo de países amarrados no BRICS, a possibilidade de que China tenha mais participação na América Latina e Rússia também. Nesse ponto, eu vejo que o Piperno discorda de você. Por quê, Piperno? Não, não é uma aliança ideológica. Por exemplo, o que o Irã tem de esquerda? Rigorosamente, nada. Mas, precisamente, falando de Cuba, Venezuela e Argentina, você não vê também nenhum alinhamento ideológico? A Argentina pode ter alinhamento ideológico até novembro. E, depois disso, ela pode ter um governo ideológico meio diferente. Então, o alinhamento não é apenas ideológico. É, também, por áreas de influência. Veja, se pegar Cuba, Venezuela, ok, tem relação com o Brasil, mas também são muito próximos da China. Belários é uma espécie de playground da Rússia. É uma outra coisa. E o Irã, que, obviamente, não é um regime de esquerda, é um regime que, claramente, tem confrontos, tem litígios aí com os Estados Unidos. Então, é... e é uma liderança regional. Então, é, sim, um bloco que pensa em áreas de influência. Segré, é um bloco que pensa em áreas de influências apenas? Eu complemento um pouco o que menciona a Biperno. A questão da Argentina já estava no caminho antes dessa eleição primária, então, provavelmente, coloque-se. E a Argentina também vai, coloca. Mas a Argentina dificilmente vai entrar. O objetivo dos BRICS a respeito da Argentina era uma coisa que a carta orgânica do novo Banco dos BRICS não permite fazer, que era dar dinheiro financeiramente para ajudar. A questão da Irã, para mim, tem um conceito geopolítico um pouco maior. É desenvolvimento da arma nuclear. Então, você coloca, ideologicamente, questões em que você entra num lugar, numa região, mas tem o desenvolvimento nuclear, que se dá qualquer problema, é amigo nosso. Então, cuidado com essa questão dos BRICS, porque pode ser utilizada para uma situação muito diferente da que foi criada em 2006 e amarrada em 2009 na Rússia. Vejo que você concorda com você, Gregani. Do ponto de vista geopolítico, o Irã é muito forte, porque o Irã é um grande produtor de petróleo, tem reservas de petróleo. O Irã tem um exército muito grande, muito bem equipado. O Irã tem claramente um projeto expansionista dentro do Oriente Médio, só não consegue porque Israel acaba sendo um freio, e busca um desenvolvimento de arma nuclear. Então, desses aí, o Irã aí sim poderia se encaixar dentro dos BRICS, assim talvez como a Arábia Saudita também. Vejo que vocês concordam nesse ponto, mas eu queria fazer agora um giro bem rápido para a gente arrematar esse tema e buscar o próximo aqui do nosso cardápio. A gente está falando de um presidente que viaja mais uma vez para um encontro agora com líderes de outros países. Vocês acreditam que Lula voltará com algo extremamente importante para o Brasil em termos de desenvolvimento ou de algum tipo de parceria depois desse encontro, Fábio Piperno? Eu acho que é pouco provável. Eu não sei que ele consiga algum financiamento. Eu acho, eu vejo como uma reunião, um encontro eminentemente político, no qual ele vai encontrar grandes líderes, líderes de países importantes, mas eu acho que por enquanto, por tudo que foi colocado, é um encontro político. E o encontro político traz o quê de importante para o nosso país, Gustavo Segret? Vai voltar provavelmente com a ideia da moeda única, diferente, do dólar e tal, que é um tiro no pé também, porque até o Banco dos BRICS tem uma limitação para colocar moedas de outros países, cesta de moedas, como se fala na gerga financeira. Mas com certeza, se vier o que o Piperno está mencionando, não precisaria a viagem do Lula, porque o novo Banco dos BRICS está feito precisamente para desenvolvimento de projetos de infraestrutura e de sustentabilidade. Então, não precisaria ir ao presidente para conseguir recursos para isso. Gani? Acho que o Lula já viajou demais. Eu questiono o quão ele trouxe de benefício para o país, concretamente, com essas viagens. E aí, a gente está precisando da figura da presidência da República para negociar com o Congresso Nacional. Ele poderia mandar algum representante para essa viagem, o próprio Putin não vai, mas é claro, tudo bem, por um motivo diferente. Mas veja, a gente está sem orçamento para o ano que vem, estamos sem orçamento porque não tem LDO, não tem LDO porque não tem arcabouço fiscal. Eu acredito que o próprio Arthur Lira gostaria de sentar, todo político gosta desse afago, de sentar com o presidente da República. Ele tem questões internas muito mais prioritárias para resolver do que essa viagem protocolar aos BRICS.